Música Nere loupé, jen kache rere Nere loupé, ika oupe En jen kache rere Ooo, ooo Oche bitan o nan papa borao Ala imo e da, che biti kola o ni wamo Oman wigbe i bita, aba che lojo, juman, yo soro Niba ta koko baje a o kere oko A shek bekan o siyo, a shek pa manlo a o Koko unta bache la o kere A shelele o, shelele o, shelele o Shelele o, shelele o, shelele o Iwai ka osu an, eh We re lope or emi o shelele o Ika ope or emi o mama shika A ope, me re lope, ejakashe re re Me re lope, i ka ope, ejakashe re re o Bamu, bamu ni moyo, uomo baby, uomo baba eniko Benitiri o, a la ori be o Benitiri o, a la ori be o A bora la ansa fa ma lua bi gode nwe A do jindi o, a bora la ansa fa ma lua bi gode nwe A do jindi o, a bora la ansa fa ma lua bi gode nwe A do jindi o, shelele o, shelele o We re lope or emi o shelele o Ika ope or emi o mama shika We re lope, i ka ope We re lope, ejakashe re re We re lope, i ka ope E ejakashe re re o BAMU, bamu ni moyo, uomo baby, uomo baba eniko BAMU, bamu ni moyo, uomo baby, uomo baba eniko Benitiri o, a da ori be o No, ron titme ve e niti iri Pes, u debu e kwa mabere eche Ewa dami ko le, yaro vende emi Shut up Ewa jine be Iwa jine Eikisius Look Anything Toh ba, tim no lori le e gbag bie Toh ri any other time Any time Tim ba, tim no lori le e Wa afi kushifaje Yes Let me tell you Intu ba' walaye Ele disse que você está passando e que vai no meu corpo porque não é a pena. Que torna a gente se sabe a minha vida. É muito importante. Ok? Você disse que tivesse a sua vida aqui? Eu disse que! Não, 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 você não se vê na sua vida? Não, não! Eu não não dico para tudo. Eu não dico para tudo. Eu não dico para tudo. Eu sempre conto como ele, mas me deu no meio. Porque ele não sempre. O que é? O que é o governo? Ah, não de novo, ela não é o povo inimigo. Ei, é! Ei, eu, eu... Ei! Ei, eu tô, ei ro? Ei, meu amor, ela é o povo! Os bambas fãs 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 fãs. Não se feia o povo má poste que você cuide senão. Apoio, ele vai ter seu o povo a lembra, chê frio. A gente! 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 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Então eu tenho uma pergunta que a gente hoje vai passar por aí. A me lembrar mas quando a gente está lendo com. Eu sou vultu. Eu sou vultu. Eu não sei que essa coisa é a gente. Eu não sei como eu falo em Sônia Guar***. Eu já tive que fazer isso aí. Eu já li vou. o que você está falando? Você pensa que você está na panheira e na panheira a e na panheira? Você fala que a gente está na panheira? E você pensa que é uma Ananjim que está na panheira? Ele vai ficar comossa para a gente. Eu estou aqui com a gente do um ano Eu acho que você tem o nosso gostei. Eu quero fazer um jovem do seu venho. Eu vou mostrar um jovem. Você está num mundo? Eu vou falar. O que você quer dizer? É. Como você quer dizer? Aô, você quer dizer que você quer dizer. Aô. Aô. Aô, você quer dizer? Aô. Isso é isso. Isso é muito bom. Você quer dizer que você quer dizer. Bom, bom, bom! O meu filho que ele faz com essa coisa é uma coisa. O que não é mais grande? É verdade. Eu aprendi muito bem. Então eu aprendi muito bem, eu aprendi muito bem, Eu aprendi muito bem. Amor ele tudo bem ali e metia filha ou não é bom dia filha ou não Não, não vai mudar de dinheiro. Gostadinha muito legal, não vai mudar de dinheiro. 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 É tudo que Deus vai dar dinheiro, bem legal. Verão algo que você quiser, que você quiser. Vou ser muito bom. Vão! 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 Como você... Vamos, vamos! Mas isso, quando você pôde para que a gente tenha servido... Ah... Ele é vos... Ana... Se a gente quer que ele tenha servido... Ele é feita que ele se fala... Ele é feita a gente... Ele é... Eu te pego em casa. Eu te digo, vai... Eu te digo, tem gente que ele tenha... Para que você tenha servido... Pessoas doos assid csucos! . . . . . . Sim! Ela não quer a pessoa agora essa? Eu lhe poderia ir para tomar uma manhã de assassinos. Um ano, eu te respondo. Me chame, eu te ajudo a eu já não tô aqui. Eu te amo! Te amo porque você sofre, porque você mora de mulher. Você não vai? Eu não sei... Eu não sei quem é? Eu não sei quem é. Eu não sei quem é, eu não sei. E aí, você sabe... Sim! Você sabe... Eu não entendi o time, eu não entendi o tempo, você sabe que é que é que é que é que é a cara. Você sabe... Eu não entendi o tempo, você sabe que é que é que é a cara. E aí... e vamos ido agora a gente assim e Paulo euOR eu quero dizer que o Everest eucta a parecido eu estavahov chickens eu acho que estava ia para o levo cê tinha um depois ele tava e vai e agora nós vamos eu lids lembri ela Mas depois do que você faz um filho ¿eus? Do que você faz um filho? Um filho muito grande Não você diz o filho? Você sabe que não sabe? É o que? Quem é? Fala, meu pai. Meu batu. Meu batu. Meu batu. Meu pai. Quem está aqui do que não se garante? Aheitsis. Tem um bote. Vamos lá. Quem está aqui? Quem está aqui no desenho assim. Eu sei onde. Fale? Muita vez que você tiver afirma o nome pelo Nishувá. Sim! Lá é me! Que diz assim que você não escreveu. A gente vai usando a culpa em ela. É uma vez que ela fala-se. Você consegue ter afirma. Não, não tem nada. Tuve aí, mas o que você quer dizer. Quem você quer dizer a sua família na? Ele não vai falar. Você quer dizer, não vai. Você quer dizer, não vai querer não. Onde vai? Onde vai você? Não, é mesmo que não. A gente não consegue fazer isso. A gente não consegue fazer isso. Não tem que fazer isso. Mas o que eu não faço? Eu não sei. Mas eu não vou fazer isso. O que é? O que é o que é? O que é? O que é? Não, não. Não é, não é. O que é o que é? Que é isso? O que é? Você confia em um. Você vai testar. a gente pode ir pra fazer. Ou seja, vai ser um jeito! Isso não é possível confonde que é preciso ir pra fome, mas de novo, ele se torna imáfor. Quando o problema tem aí, você quer que este bem... o nosso caro pássaro é uma gente que não vai nos espere. Você vai lá e. Quando o nosso próprio cara vai, esse cara vai as muitas que você está de fazer. Isso vai ser uma cara, mas você vai vencer no primeiro-class. Hum hum hum... Nós vamos lá entrar nessa coisa. Então, talvez você tenha dado o século... que você tenha que ter o teste? A gente se me desita com ela. Ela se me desita com uma fila uma fila. Põe o sou! Essa me desita com você, ou como ela se esbe-se a fazer o uso da comida. A gente faz pra ser que tem uma fila de veste aqui. Quê você? Acho que eu não vôo pra ver, eu não vôo pra ver. Eu vou amar. Ela não vai ouvir, não vai ouvir. Agora eu acho o que eu estou a yelling. Quem é isso? Eu não vou. Você não tem muita coisa que eu não vou. Se tem que eu não vá. Eu não sei. É porque é um momento que eu vim para eu em corra Vamos lá. Agora que me exige? Agora, porque eu vou comentear que eu vou comentear que eu tenho que ver comenta. Agora... Eu sei que você pegou. Eu vou comentear. Você vai comentear? Eu sei que eu não sei. Bem, mas não estou. Eu vou comentear. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você pode te dizer que você não pode perder a minha vida. Você pode perder a minha vida. Você pode perder a minha vida. 3. 1, 2, 3. 3, eu acho que é o valor. 3. 3, eu não tenho certeza. 3. 1, 2, 3. Oh, não. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Ele melio. Eu tô fazendo certeza. E eu tô fazendo certeza. Então eu te Early. Eu tôcando, mano. Eu posso. Eu posso parar, dedos. Sejä. Eu te后. Eu mecon. Eu tô falando de mim. É o seu marido? É o marido. Ele está sendo fechado. Uma parte. Ele está sempre fechado e ele está fechado. Quando o marido, o seu marido vai. Não é isso, eu não vou. Mas o marido! a vóó a vóó vóó vó 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 a eu tenhoесть é isso por novo eu devo seguir para que eu não sei vou estar aqui eu quero dizer eu quero isso eu quero mais eu quero mais eu quero mais �ontes eu tenho um eu quero dizer se você quer dizer mas coli jujara what time to motor by barco de mamma now anyway bohany by a multifíciele de de google last week a milenar a tibeta wow ah o terrible do o 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 Ok, ok, essa é como? A CIDADE NO BRASIL 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 Seu quarto. Seu quarto. Você está aqui, não está? Não está aqui, não está aqui. Está aqui. Sim, senhor. Estou aqui. Não está aqui. Se você não vai lá, você vai morto. Chaves, um fã por ali, You are a man of a man of a man. Certo, não se preocupe. Não se preocupe. Só um bom para a mania. Aprod. Onde é? Você quer que eu te compre? 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 Babi, Eu, eu meu amigo, deixa. Quando eu sou que está aqui, eu estou gravando, eu estou gravando 20 milhões. Se eu gostar, eu quero que eu vous enganse, eu vou te referir. Mas eu vou parcer aqui, eu vou disser, Porque um projeto que está aqui a gente, eu vou PKD, eu vou me referir 20 milhões. Você te viu que eu vou te dar um milho, eu estou trabalhando para você. Você importa que você quer, quem está aqui. Se você não é bagar? O que você não pode fazer isso? Na mim eles não fazem isso aqui. Eles não podem me ajudar a estar aqui. Eles não podem me ajudar. Ele não é bom. Agora. Vou deixar aqui. Que isso eu vou falar. Eu tenho que fazer isso aqui no meu senhor, porque eu tenho que fazer isso aqui. Porque eu fui do mundo inteiro, eu não vou ficar aqui. Mas não é? Mas... Eu não vou fazer isso, e eu não vou fazer isso. Ainda não vou fazer isso. Mas, você tem que pagar 15,000 a 13,000,000. Eu vou achar que eu vou pagar. Ah! At 14,000,00. Mas eu tolcei, eu vou ter 15,000! Eu vou fazer 15,000. Eu posso fazer com a barriga. Ou eu vou fazer com a barriga. Eu tolcei, o meu filho, ele não vai. Eui, foi... O meu papás de mim e eu vou te matar, doutor eu vou te dar aici, eu vou te dar aici, não vou. Dei ver... Dei ver... Dei ver... Dei, por que dei ver com aici? Dei ver que aici e até aici... Oma Cheche... Beata, bosei, ui... Um... Eu vou te dar aici... Isso aqui. Você se confunde aici... Não tá aqui. Bosei, galera. Quero dizer, vou te dizer-te já, né? Dei ver... Bosei... Obrigado. Um teşekkür, obrigado. ah Torif Esse eu só queria falar de eu Сер uma iluminação você colocou um par東西 eu percebi que ele tem de vida Ele vai amar Tuesday ele vaiănido e então euиться quando você sabe que linda que lugar chuva Não, 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 não. transformação é sagrado o marlach? amane valendo donna afrival trabalho quem não ilgindo detalh Boa! Você está ouvindo a o senhor? O senhor, o senhor é me fazer isso! Bem, se descarne aqui, vamos lá. Eu vou passar aqui, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. que acaba fazendo isso. O Bates de mim é o que você quer fazer isso. Que tudo bem. O seu filho é o que você quer fazer isso. Você tem um pedido士 na frente. Você quer fazer isso, eles são dois ver. Essa sua ideia é reúne. E aí, você tem um pedido entre mim e cantar os que você quer fazer isso. Nós temos algum pedido, ou um pedido, e nós temos de estudar com os que têm aqui, Antes de fazer uma ordem de atenção, uma coisa de João tem que nos comunicar. Como se sabe a Mauro, Como se sabe a Éxito, como se sabe o que, como se sabe éu. Mas isso foi tudo isso sem pessoa. Mas isso é impossível fazer a sua vida. Nós temos um trabalho de trabalho que nos acompanharia. Mas a gente tem um trabalho mais um problema. E ficaria uma coisa fria. Também não se faz atenção. Você acha que vai ser um problema? Não, 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 não. Ainda não é tão difícil, mas não é tão difícil? É, eu quero que a gente faça o meu oame, eu não sei o que vai se mostrar, não é isso aí, inclusive. Eu sou o meu Deus, eu sou ele, eu sou ele, eu sou ele, eu não sou ele, eu sou ele. Eu sou ele, eu sou ele, eu sou ele, eu sou ele. Conhece para as custas nenhum. Segura, vocês Chacau também Gamela? E então Padre saja? Tchau E mamãe? Calma incrível Phys symptoms! Te o samurai! Se casar socialmente Banda, o meu futebol. Banda sina e últimos. Eu sou louça. Então, aqui nos pequenos, eles foram vendidos no dinheiro, eles foram vendidos nesses de 12 milhões de reais. Eles eram vendidos para a minha família. Eles foram vendidos ao pior ano, eles foram vendidos para o dinheiro. E eles foram vendidos para os sonhos e tudo isso. Então, depois dos dias, eles viram para o nosso filho. Eles viram para o meu filho e a minha mãe. vamos ver agora, vamos ver? vejam pessoal, eu vou te dizer que temos que fazer um fim de isso não tem que revelar vezes os meus amigos mesmo que isso aqui, não? para um filho de Deus sem um filho de Deus, mais não é o filho de Deus senão que eu não sei eles são assim, eles não estão para mim, eles não estão mas eu posso jogar esse filho de Deus mas eu acho que meu filho me dá para mim Não é o futuro! Sua mudança de que o mundo não faz todo. Porquês, nossa vida nos entrega bem? Sim. Dizendo. ... ... ... ... ... ... Nós nos reunimos. Mas самое só que o homem 부� a Estado de proteção não nos reuniríamos. Então nos reunimos antes. Vocês têm alineados. E eu vou fazer alguma solução! Mais aqui? Como eu mostrar sua necessidade? Eles ac ↓am aqui na кровé como moderna judos. Eu dupe aquela raça alta braça. Quem você está com sua receita? Quando se focar em todas as estoras, você pode ficar com 08 vermelhos e menos percentil do que você filmamos. Tem uma coisa menor que irmé tem, euroh壞. Bem, agora você quer dizer Você está com o ponto Se você quer dizer o que você quer dizer Ou seja, agora você puro ir Natasha Você vê que você tem Como você quer dizer Que é que você quer dizer Que advogado são 20.000 e 60.000 Por exemplo, ele está a 18.000 18.000 e sobram Para dizer que é Para dizer que é 35.000 Ele está fazendo de 45.000 E não é assim ... ... Você não tem nada de pensar. Como é que você perde? Então o que você está fazendo? A gente vai falar que ele tem gente mais precisa de fica, só assim, e que é o que tem gente mais que tem gente também! Porque você quer ver que o que tem gente mais que tem gente mais pra ficar. Você também vai fazer isso? Porque eu quero falar que você tem gente mais gente aqui, você pode ver. o cara o cara não vai ser vermelha a gente está vendo? o cara não vai vermelha o cara não vai vermelha ai que descanso eu não vou vermelha eu vou vermelha eu não vou vermelha Não sei se ele vai lá. Não sei se ele vai lá. Não sei se ele vai lá. Ele está aqui. Onde está? Ele está lá. O que é lá? o país o É esse o meu trabalho. Vai ter a solução certamente. Eu não tenho para o seu peito. Eu vou dizer para ação. Para o seu aparelho! Para o pai e o o homem barriga. Cortou. Como? Você costou a criança? Na vida. Na verdade? Na verdade a gente. Na verdade. Ah, ah AAH, begu Oh dia é o meu Buddhist Olha o meu ADRât O dia há trabalhador O dia há O dia Como é que você não quer fazercie? Você não quer dizer Ei?! Ah , eu nãoI Eu gostei Não feria o seu nome Eu acho que isso Vamos pra você Eu não gostei Eu não gostei a fazer a moto não a a Fogo do mesmo? É que eu vou servir de jatih impôd e eu quero entender. Fogo do mesmo, porque a gente vai me pôd e nem um. É isso mesmo mesmo? Eu estou com você, não vou apoiar esse dinheiro, ok? O mestre procurando a gente com você? Mais é um alimento. Onde que a gente vai estar aqui, onde está earlier de jatuhão? Sejam todos os cms aos poucos, clip ao bairro de carreria! E desde a different care era isso anteriormente, dos c Blacks nos Estados Unidos! E assim elesнessaram ... O que o que os be Polish gatou, se fortaleceu isso, ale這是 em presumably pegar muitos um bairro de carroso, sangra e fãs. E não sei o que não está tudo mais attorney, gente não está nada demais porque eu não sei o que Independentemente tira ou nem das nada. Se você lê a carne, você nunca vai me ir embora. Eu não sei se é feliz, porque eu não vou explicar inậmigML, grandparents. Ainda não foi. O que é isso? Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, 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 Não, não, não. 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 Não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. não. Não, não. não. Não, não. não, não. não, não. não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não. não, 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 não, não. 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 não. não, 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 não. não. não, 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 não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, não, não.